No próximo dia 12 de outubro, a Alegria tornará conta das ruas com a realização da carreata Trem da Alegria, que percorrerá os bairros mais carentes de Guaxupé, levando sorrisos e doces para as crianças. A ação, promovida pela equipe organizadora composta por Hermeson Henrique e João Lucas, tem como objetivo celebrar o Dia das Crianças de uma forma especial. Até o dia 10 de outubro, os voluntários estão arrecadando doces para essa linda iniciativa. Qualquer pessoa que deseja colaborar pode fazer sua doação de forma prática e rápida, utilizando o Pix na chave 359970929, em nome de Hermeson Henrique Matheus. Além disso, é possível agendar a coleta dos doces em sua residência, facilitando a contribuição de todos. A equipe já conseguiu montar 500 saquinhos de surpresa, mas ainda é preciso mais ajuda da comunidade para tornar o evento ainda mais especial. Para mais informações e atualizações sobre a carreata, siga as redes sociais.